Bom dia, bem-vindo ao meu canal, eu sou a Luciana, vou compartilhar com vocês agora mais momentos lá no Parque Esquiglás em Canela, Rio Grande do Sul. Aqui estou dividindo com vocês momentos que eu fotografei, infelizmente eu achei que eu estava filmando com a minha filmadora e ao chegar em casa eu observei que não estava filmando, então eu peço desculpa para vocês que ficaram poucas imagens com filmagem e mais fotografias. Então vamos juntos compartilhar esses momentos maravilhosos lá no parque, o parque ele é pago, é um local maravilhoso, tem praça de alimentação, tem vários tipos de lazer. Vou compartilhar também nesse vídeo o Museu do Ferro de Passar, são várias espécies de ferros, desde o primeiro até os dias atuais. Compartilhe o canal, se inscreva e vamos agora juntos compartilhar mais momentos no Parque Esquiglás. E aí, vamos lá. 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 O Museu dos Ferros, ele está dentro do parque, situado ali junto na plataforma. A entrada da parte ali do Museu dos Ferros, eu acredito que esteja já incluída no ingresso, você não precisa pagar para entrar ali no Museu dos Ferros, vale a pena fazer esse tour lá dentro. Então, você vai ficar encantado de ver a qualidade dos produtos dos ferros, ali também você tem a área de lazer, como eu já falei, né? De alimentação. Nós ali só tomamos um cafezinho preto, porque nós já havíamos almoçado antes de irmos para a canela. E é um local assim que você pode ir na parte da plataforma, é livre, você pode ir quantas vezes você quiser, somente no brinquedo abusado que não. Então, o brinquedo abusado, se você andar uma vez, vai ser só aquela vez. Nós não fomos várias vezes na plataforma, nós acabamos indo só uma vez, porque eu queria ir em outro local depois do Parque Skyenglass. É um local maravilhoso, é incrível a diversidade daquele local. Bom, é assim, encantador você ficar lá, você não quer mais sair de lá. Mas é isso, espero que você goste do que eu estou passando para vocês, compartilhando com vocês esses momentos, né? Em família, esse dia era só meu e do esposo Júlio, porque no domingo, no dia 12... Então, nós viemos saindo no dia 12 com meu filho e minha neta, minha nora, e no dia 13 fui eu e o Júlio. Espero que gostem, compartilhem, se inscrevam no meu canal e vamos juntos aí desfrutar de coisas maravilhosas. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amor Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Oi pessoal, agora eu estou aqui no Museu do Egito, aqui em Canela, vamos agora ver essas obras lindas e maravilhosas, como vocês podem ver, né? Olha só, aqui no Museu, né? Olha só, aqui é um museu, ele é pago, né? O ingresso é pago, é tudo pago aqui. Aqui nós temos obras legítimas e réplicas também. Então, aqui é um museu, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha só, aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha as chaves. Os papiros, tem os papiros. Tá na 7 Não vai dar tempo de estar falando Os nomes de tudo pra vocês Depois eu vou Na edição aí Poder dar o meu melhor pra vocês Uma explicação melhor O museu funciona até as 18 horas Aqui em Canela É Aqui só Essas, essas que são peças legítimas. As louças, as louças legítimas também. Papiro legítimo também. Aqui é uma escriba, né, que seria mais ou menos... Aqui atrás é minha pirâmide. Ó, muito show, muito lindo, realmente. Vou fazer a volta. Ó. Pulse do faraó Amenatom. Toda em bronze. Ó, rainha Nefatid. Aqui, gente, é um crânio de uma princesa. Deusa Salquete. E Deusa Salquimete. Aqui tem mais. Ó. Aqui é uma deusa best. Deusa Best. Agora eu vou indo mais pra lá. Não tem tempo de ler tudo, de falar todos os nomes. Sacófagos. Ó. Uma réplica dos sarcófagos. E como funcionava? Ó. Peças originais. Aquele sarcófagos. Aquele sarcófago era de um dos três. E esse era de um dos três. São... Aqui tudo é original. Não. Os papiros, as peças. Todas originais. Então, aqui nós temos uns sarcófagos. Aqui nós vamos ter um outro. Ó. Ó. E aquele ali era dentro desse daqui. Aqui, provavelmente, deve ser a cadeira. Hum. Deixa aí. Hum. Agora eu vou tirar fotos. Aqui dentro agora do Museu do Ferro Cústico Memorial, são todos os tipos de férias, muito legal, muito legal, muito legal, muito legal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto